Zeus, vem cá, vem meninão, olha só o meu cavalo, como que ele tá, Zeus, ele tá tipo abandonado, abandonado, ô meninão, ô neném, como que você tá? O que você tá? O que você tá? O que você tá? Na fazenda, Blackstone rapaziada, voltei aqui na fazenda de novo pra ver como que anda a obra, né? Tô vindo aqui agora todos os dias praticamente, mas como hoje é um final de semana e não tem ninguém aqui na fazenda, Eu vim especificamente cuidar do meu cavalinho rapaziada, meu cavalo faz mais de 20, 30 dias que eu não vejo ele, tá ligado? Desde a terceira temporada que eu não dou um trato no bicho, ou seja, meu cavalo está abandonado, tá ligado? Não tá completamente abandonado até porque aqui tem caseiro, tem quem cuida, mas eu mesmo faz mais de 20 dias que eu não vejo meu cavalo, que eu não ando com meu cavalo, que eu não dou um banho no meu cavalo, tá ligado? Então hoje eu quero, mano, cuidar do meu cavalinho como ele merece, tá ligado? Então eu cheguei na fazenda Blackstone e é o que eu falei pra vocês, rapaziada, hoje o objetivo é cuidar do meu cavalinho, mas vamos ver como que está o andamento da minha obra. Chama a rapaziadinha, é o seguinte, mano, hoje eu quero apresentar pra vocês o site da Blaze, mano, então vem comigo que eu te explico no caminho. Primeiramente, pra você jogar na Blaze, tem que ser maior de 18 anos e jogar com responsabilidade, demorou? Você feito isso, rapaziada, é só você fazer o cadastro bonitinho, usar o meu bônus, que é Léo2022, pra você ganhar um bônus de boas-vindas. Tá aparecendo aqui na tela, ó, Léo2022. Com isso você vai ganhar até mil reais de bônus e 40 rodadas grátis, demorou, rapaziada? Então bora lá, rapaziada, eu já tô aqui no site da Blaze, mano, com o menino Ney e agora a Virgínia, mano. Mano, tá ligado, né? Mano, o time da Blaze vem cada vez aumentando, cada vez mais forte, esqueça tudo, Zeca. Mano, a Virgínia também agora é da Blaze, então bora jogar, Zeca. Aqui, mano, a gente só apresenta pra vocês qualidade, tá ligado? Isso aqui, não cai furada não, vem pra Blaze porque a Blaze é a melhor que tá tendo, demorou, rapaziada? Pra você fazer seu Pix é bem fácil, pra você ter dinheiro pra começar a jogar, ó. Clicou em depostar, certo? Aqui, ó, o depósito é feito pelo Pix, já cai direto aqui na sua conta pra você já começar e se divertir aqui na Blaze. Eu já tô aqui, ó, com 2.693 na minha banca e hoje eu vou jogar o Quest 1, rapaziada. O Quest 1 é muito massa, é esse gráfico que vocês estão vendo subir e se o jogo crashar você perde. Então não pode perder, hein, rapaziada, não vai ser ganancioso. Coloquei aqui, ó, 1.500 na quantia. Bora lá então, rapaziadinha, começou aqui, então, subiu o gráfico. Quanto mais esse gráfico sobe, rapaziada, mais multiplica meu dinheiro que eu coloquei, ó. Coloquei 1.500, já tô com 2.500, 2.600, 2.600, 3.000 reais. Mano, muito bom, muito bom. Eu vou deixar subir mais, mano, porque eu acho que agora vai pagar bastante. Bora, meu parceiro, bora, meu parceiro. 3X, ranquei meu dinheiro, acho que deu valor legal. Ganhei 4.815, já subi minha banca, mano, pra 6.000 reais. E, rapaziada, sabe o que é o melhor? Ganhou, já vem aqui, ó, pra sacar, ó. Vem no bonequinho, clica em sacar, coloca o mesmo fixo que você usou pra fazer o depósito. E seu dinheiro já volta pra sua conta e você gasta com o que você quiser. As retiradas na Blaze são as mais rápidas, meu parceiro. Se você tiver alguma dúvida aqui na Blaze, tem um suporte 24 horas por dia, 7 dias por semana, pra te atender. Então, mano, vem pra Blaze, é o melhor site que tá tendo pra jogar. E é isso, rapaziada, partiu pro vídeo, porque agora o bagulho vai ficar louco. E aí, Altão, como que tá o andamento aí? Todo vapor? Vamos, vamos selar os cavalos, buscar as vacas lá? Bora, tô com você. Esse converseiro aí não vai acabar a obra nunca. Tá brava? Hoje? Tô com você. Tô com você, eu quero isso, eu quero andar de cavalo hoje, ó. E aí, como tá, São Luís, bom? Rapaziada, bom? Como que tá ficando a cerca aí? Tá ficando filé? Aí, rapaziada, vamos mostrar pra vocês então como que tá aqui o andamento da obra. Depois eu vou fazer um vídeo só sobre isso. Aí, já tá ficando muito, muito bom. E hoje, mano, hoje eu quero andar de cavalo. Vou dar uma palhinha aqui, ó, pra vocês verem que o bagulho tá acontecendo, tá ligado? Ó, e eu vou falar uma coisa pra você, hein, Elton? A sua filha, a Dani, eu já sei quem ela puxou. Foi você, que é ela que mandou eu fazer esse negócio aqui, ó. Você acha que acaba que dia a cerca que eu tenho que pintar isso aqui aí? Quando começar a pintar, irmão do céu. É. Ah, praticamente... Já acabou. Tá quase terminado, só tem um dia de parafixão. Pode já. Um dia parafixão lá embaixo. Você vai pintar lá? Vou, ué. Esse eu quero ver. Não, eu vou, ué. É você, né? Aham, ah, eu e mais uns três, quatro, né? Ah, não dá pra pintar tudo isso, né? Eu quero terminar essa obra em menos de cinco dias. Uma semana no máximo. Não, não. Tipo assim, eu... Tem essa aqui, tem a de lá e tem a de lá. Não, não, a Dani falou pra me fazer só, eu tô cumprindo a minha punição aqui, Elton. É, tu... Vamos lá, selar o cavalo, vamos? Vamos lá, selar o cavalo. Eu tô cumprindo a minha punição, não tô fazendo a reforma da fazenda inteira. Eu vou cumprindo o dinheiro, ela mandou pagar o meu dinheiro, Elton, isso aqui. Ei, eu acho que... Não tá dando bom, não tá dando bom isso aqui. Eu dou uma força, uma moral assim. Vamos, Elton, vamos, vamos. Passa a broxa. Boa. Pera aí, rapaziada. Então amanhã eu vou voltar aqui. É, vai chegar os material, né, Elton? Vai. Tá chegando, já chegou um pouco. Já chegou? Beleza. Amanhã eu vou mostrar mais a obra pra vocês, rapaziada. Hoje eu vim, mano, andar com o meu cavalo abandonado, tá ligado? Porque faz tempo que eu não ando mesmo, faz mais de 20 dias. E eu quero andar bastante, fazer ele perder aquela caloria que ele só tá comendo. Parou de dar ração. Parou de dar ração? É, não. Tá comendo muito. Não tá andando, não tá fazendo nada. Hoje a gente vai dar um galope, vai dar um trote, vamos pegar umas vacas. E depois disso eu quero voltar e dar um banhozão nele. Hoje o bicho vai ser usado. Vai suar. Eu vou jogar aquela aguinha fresquinha pra ele ficar gostosinho, tá ligado? Vocês podem ver, ó, que tá tendo um monte de carro aqui que tá tendo desafio da Porsche do meu amigo Renato Garcia. E, mano, tá a galera aí, viu? E ali está meu cavalo. Zeus, olha o pônezinho da pérola. O GTR do Renato. Olha o meu Zeus ali. Zeus. Vem cá, vem, meninão. Olha só o meu cavalo, como que ele tá. Zeus, ele tá, tipo, abandonado. Abandonado. Ô, meninão. Ô, neném. Como que você tá? Como que você tá? Hã? Como que você tá? Sabe quem você tá aparecendo, meninão? O carnista do boto. Quando achou. Olha isso aqui, rapaziada. Ele tá todo sujo, mano. Rolou na terra, foi? Mano, o meu cavalo tá abandonado, rapaziada. Olha isso, mano. Olha a situação do menino. Tá todo sujo. Tô vendo aqui. Você pegou carrapato. Ó, rapaziada, um carrapato com bicho. Você não pode estar com isso aqui, bebê. Mano do céu, eu vou precisar dar um talento no cem. Gente, antes que muita gente fala... Ah, Leandro, você tá mandando esse cavalo, aquilo que é pra papai, pra papai. Gente, é porque o cavalo, ele é de fazenda, tá ligado? Ele não é mais aquele cavalo de aras. Antes ele ficava no aras, ele ficava só num quadradinho, um cerquinho. E aí ele, mano, era bem tratado, era bem alimentado e não tinha carrapato, nem pulgo, nem nada, 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 tá ligado? Mas, mano, agora, olha o tamanho do espaço que ele tem pra correr. As pulguinhas que pegou, a gente vai ter que tirar, né, meninão? Porque senão, eles vão acabar com você e deixar você fraco. Só que eu prefiro muito mais deixar meu cavalo na fazenda, livre, leve e solto, pra correr tudo esse pasto, do que eu deixar ele num quadradinho no aras, tá ligado? Vamos fazer o seguinte, vamos selar ele, vamos andar nele, depois a gente vai dar um banhozão nele. E depois, rapaziada, vamos passar um veneninho de carrapato, vamos tirar todas essas craquenças que ele tá. Porque, mano, olha só a orelha do bicho. Ô, meu Deus do céu, mas o que aconteceu com você, meu filho? Que eu deixei você sozinho aqui, você... Olha, mano do céu. Mano, olha o tamanho desse carrapato aqui. Ô, véi. É, galera, de verdade mesmo. A situação tá bem feia, bem crítica. Tipo... É f... É f... Porque ou eu deixo o cavalo solto e ele corre o risco de ficar, tipo, sujo, feio, pegar carrapato. Mano, tem adversidades num sítio, tá ligado? Ou... Eu volto ele pro aras e deixo ele, tipo, num quadradinho, tá ligado? Realmente eu não sei. Realmente eu não sei o que eu faço. Mas vamos cuidar dele. Foi igual eu falei, ele tava há muito tempo, né, sem uns cuidados. Agora vamos dar uma cuidada no bichão, porque, mano, ele tá cheio. Mais cheio de carrapato, ó. Tipo... Mano, dá até dó. Todas essas bolinhas que vocês tão vendo é carrapato e... Coitado, mano. Vamos dar um talento em você, bebê. Olha o tamanho desse carrapato, mano. Meu Deus, isso aqui tem vida própria, véi. É isso, rapaziada. Vamos ver se o Elton vai querer pegar aquela vaca mesmo, senão eu já vou começar agora, porque o bagulho tá feio, mano. Tá pior do que eu pensava. Eu esperaria que ele tava um pouquinho feio, porque pegou chuva, pegou sol, ele rola na terra e ele é branco. Então o sujo eu tenho certeza que ele ia tá. Mas ele tá com muito, mas muito carrapato mesmo. Pegou muito carrapato. Que dó, mano. Que dó. De verdade mesmo, que dó. E rapaziada, eu já vou até pedir um apelo aqui, que a última vez que eu fiz isso, a Top Horse entrou em contato com o shampoo e condicionador. Eu falei que eu queria montar um lava rápido aqui. E eles mandaram vários produtos de limpeza pro cavalo, tá ligado? E existe algum produto que passa no cavalo pra ele não pegar carrapato? Se alguém tiver um contato desse, mano, manda pra mim. Mano, esse aqui é o meu e-mail, também tá na descrição do vídeo o meu e-mail. Manda pra mim, mano. Manda um e-mail, vamos entrar em contato. Eu quero deixar meu cavalo aqui na fazenda, e eu quero cuidar dos cavalos na fazenda. Só que deve ter algum produtinho, algum remedinho aqui, se não aconteça, né? Mano, eu tô, tipo, com muita dó do meu cavalo. De verdade mesmo, mano. Rapaziada, eu tenho papo muito burro. Esse eu posso mostrar. Trato! Tá, não mostra muito não. Você viu como tá seu cavalo? Você viu como tá o meu cavalo? Não. Eu vou dar um trato nos bichos agora. Ah, tá. Porque, mano, tá precisando. Nós deixamos aqui na fazenda, e tá bastante carrapatico, tá lá. Vou dar aquele talento. O Léo, o Léo, o Léo rápido. O Léo lavavijar. O Léo lavavijar rápido. Mete marcha. Pode ir? Tá. Vou pegar, então. O que que tá acontecendo aqui? Pra mostrar? O que? Não. Não pode mesmo? Tá tendo um bagulho muito louco aqui, galera. O bagulho tá... O bagulho tá sinistro aqui na fazenda hoje. Mas é isso. Vamos dar um banhão no meu cavalo. Vamos dar um banhão no cavalo do Renato. Eu vou passar um veneninho no meu cavalo. E... Dá uma tirada das... Vamos botar o meu cavalo, né? Eu vou tirar a fuga, mano. Então, carrapato muito grande. Você tá doido. E aí, Jimmy? Você ganhou o desafio ou não ganhou? Mas é claro. Tá ganhando? Lógico. Ou tá perdendo? Liberou você pra ganhar o bagulho. Não, não. Vai ganhar, velho. Eu quero dar o rolê de Porsche com vocês. Lógico. Mano, vamos pegar o cavalo. Vamos dar uma ducha nele. Mano, vamos andar com ele. Porque hoje eu vou usar e abusar do meu cavalo. Todinho. Bora. Bom, rapaziada. Cavalo selado aqui já. É... Decidi primeiramente selar o cavalo. E depois eu vou passar o veneno pra tirar os carrapatos dele. E também lavar. Por que eu vou andar primeiro e lavar depois? Por que, rapaziada? Se eu lavar ele agora não vai dar tempo de secar. Se eu coloco a selar nele. Sem ele secar, quando eu for andar nele, é capaz dele ficar assado. Tá ligado? Imagina, tipo, você molhado e colocar a roupa e começar a correr. Tá ligado? Tipo, machuca o cavalo. Rapaziada, é o seguinte. Eu também sei lá com o cavalo. Eu não sei o que aconteceu. Mas meu cavalo tá mancando. Isso pro cavalo é muito sério, tá ligado? Porque eu não sei o que aconteceu. Ele tava aqui na fazenda e ele simplesmente não consegue andar, mano. Ele não tá conseguindo andar. Ele não dá hora pra pegar a vaca e eu não vou lá, né? Porque, mano, meu cavalo, tipo, assim, não tá pra sair. Ele não quer ir. E ele tá, tipo, muito esquisito, mano. Ele tá, tipo, tá estranho. Vou dar uma andada pra vocês verem, ó. Ele tá mancando, tá? É a sapata aqui, ó. Olha. Deixa eu descer dele, deixa eu ver. O que aconteceu, meu bebê? Tá inchado, parece a perna dele, ó. Nossa, o que que aconteceu aqui, ó? Eu pedi o que eu tô com cavalo. Eu acho que ele levou um coice aqui, hein, mano. E aí eu acho que o caseiro passou o remédio. Valeu, valeu. Eu tenho que deixar ele dar uma descansada aí uns dias. Deixa eu ver. Esse embaixo não tem alguma coisa, não, mano? Não, embaixo tá de boa. Mas ele tá mancando. Ele tá um pouquinho inchado mesmo. Ô, bebezão. Mas é o seguinte, vai, vamos tirar essa selo aqui. Vamos cuidar de você. Ô, bebe. Você machucou, foi? Ele tá muito... É um monte de jardim, mano. Olha o que é uma pata que tem. Tá vendo? Ô, nenêzão. Então, vamos lá, rapaziada. Vamos dar um banho também. A gente não vai dar pra mim. Vinha lá com o alto, mas hoje não vira. O dia vai ser só de cuidados. Bora lá. Então, bora lá, rapaziada. Já peguei aqui os produtos pra lavar o meu cavalo, ficar todo sujo, cheio de carrapato. E é o seguinte, meu parceiro. Peguei aqui, ó, um shampoo neutro. Fechou? E também peguei aqui, ó, um shampoo branqueador. Muito obrigado a Top Horse também, mano, por estar mandando esses produtos pra gente. E vamos ao bagulho, que o bagulho é cheiroso, meu patrão. Vamos primeiro passar um desse. E depois a gente vai passar o branqueador. Mano, vamos começar aqui, ó. Pelas patas. Mano, faz tempo que esse cavalo não vê um banho, hein? A gente vai deixar ele zero, zero, zero. Tá bem frio. Ó, o bichão tá preto. O shampoo aqui, eu vou deixar ele branco de novo. Cuidado, bichinho, né? Ô, nenêzão. Tá gostoso, sozinho? Tá saindo marrom. Rapaziada, vocês vão ver um antes e depois desse cavalo aqui, mano. Ele vai ficar novinho, novinho de novo. É, perfeito. Vamos lá ver essa juba aqui. Vou pegar um chapura juba. Eu vou arrancar todos esses carrapados dele aqui, ó. Tá vendo? Tem muito carrapado aqui na fazenda, rapaziada. Por conta do boi. Que cheirinho gostoso. Ó. Delícia. Banhinho. Cara, pode dar. Deplação. Pode banho não, é? Rapaziada, como esse cavalo já tomou remédio pra carrapato, a maioria dos carrapatos, que é esses pontinhos pretos que vocês estão vendo aqui, ó. Esses carrapatos aqui, rapaziada, eles já estão mortos. Só que como ele ficou muito tempo sem dar banho, não sai. Tipo, o carrapato, ele tá aqui, ó. Ele tá aqui, mas ele tá, tipo, grudado na pele. O que eu tenho que fazer? Dar um banqueiraço neles e tirar, tipo, todos, tá ligado? Porque eles não caem. Eles estão mortos. Tipo, eles não estão sugando, mas eles estão aqui ainda. Então, tipo, esteticamente, fica feio, né? Fica... Esquisito. Esquisito, parece que... Tá doente. O cavalo tá sujo. Aí tá, né, ó. Mano, muito rabato, muito rabato mesmo. Tem que tirar. Vamos dar um banho. Tá lento agora, papai. Pegar a buchinha, esfregar tudo. Rapaziada, acabei de descobrir que meu cavalo tem cócega. Você tem cócega, meninão? Aqui? Ô, minha princesa. Tô passando aqui, escovando o bicho. Passei aqui em cima, ó. Chega em verga, bunda. Rapaziada, eu acabei de passar shampoo. Passei o branqueador agora. Ô, que coisa gostosa. Que passadinha. Opa! Quem é meu coxurrão? Quem é meu coxurrão? Shampoo de cheiro de babaloo, Zé. Tem. Gostoso. Mano, já lavei um lado do cavalo. Tá bem, bem melhor. Só que ainda não saiu os carrapatos. Tipo, todos, tá ligado? Alguns chegou a sair. Aí vai ter que dar outro banho amanhã. E amanhã, rapaziada... Eu tô pensando em levar ele lá no Aras de volta. Eu acho que eu não vou deixar mais ele aqui na fazenda, né? Aqui na fazenda é melhor pra mim porque eu ando mais, tá ligado? Só que eu tô com dó do cavalo, mano. Ele tá muito machucadinho, mano. Tô lavando ele de perto, eu tô vendo aqui, ó. E ele tá, tipo, muito carrapatinho, muito machucadinho. O que já aconteceu? E aí lá no Aras os caras não deixam acontecer isso, tá ligado? Ele fica, tipo, toda hora limpinho. Toda hora comendo. Só é ruim que ele fica num quadradinho pequeno, né? Aqui tem mais espaço. Mas eu prefiro... Acho que ele ficar num quadradinho pequeno do que... Do que... Ficar, tipo, com esse carrapato. É, parece que ele não tá da hora, tá ligado? Ó, a cor dele já melhorou, né? Tá mais branco. Tá branquinho. Já tá mais lavado. Vamos ver do outro lado pra ver como que ele tá? Eu só lavei um lado, rapaziada. Então, ó, esse é o lado que lavou. Deixa eu ver pra esse lado aí, ó. Veja a diferença. Esse é o lado que vai lavar. Deu diferença, hein? Deu. Aqui lá tá bem mais brilhoso, mais rosinha, mais branquinho. Só que... Mano, aqui tem carrapato pra caramba também, olha. Mano, eu tô com muita dó dele, velho. De verdade mesmo. E aí, prequito, pra que é tanto carrapato desse jeito, viu? Ó, não, olha aqui. Olha aqui, já saiu a sujeira já, ó. Tô tentando bater água. Rapaziada, eu vou lavar ele aqui agora. Vou jogar um shampoo. Eu nem tô colocando shampoo naquela maquina de shampoo. Eu tô jogando direto assim, ó. Como ele tá muito sujo, não tô economizando, não. Depois se acabar, eu quero mais, hein? Papyr Horse. Mano, meu cavalo tá precisando. Dessa vez ele tá, tipo, na situação precária. Cadê que negócio que você tá esfregando ele? Deixa eu... Deixa eu dar uma espalhadinha, dar uma espalhada aqui. Vamos jogar no rabo dele também. Pode deixar já agindo. Mano, eu sei que é muito produto. Eu tô jogando metade no chão e metade no rabo. Mas, mano, eu quero, tipo, ficar agindo muito o produto, tá ligado? Jogar uma marguinha contra uma espuma. E é isso, papai. Vou jogar uma marguinha aqui. E agora vamos estregar o bichão. Bom, rapaziada, depois de uma hora lavando o cavalo. Mano, lavei ele, passei shampoo, branqueador. Ele não tá com um aspecto muito bonito, na minha opinião. Vou passar mais produto de anticarrapato nele agora. Só vou deixar um pouquinho ele secar. Eu já vou pegar ele com o Elton pra gente já passar os produtos nele pra... Cuidado, bicho, né? E eu vou ver se ele vai manter. Cuidado, se ele, tipo, ficar pegando carrapato frequentemente assim, eu vou voltar ali pro Aras. Porque... Mano, eu não quero ver o bichinho assim, tá ligado? Hã? Cheiroso, né? É. Tá cheiroso, né? Tá cheiroso. Mano, ele tá cheiroso. Aí, mano, os produtos que eu usei, ele tá deles, tá ligado? Só que o que me incomodou mesmo foi os carrapatos, mano. Os carrapatos foi... Oi, ó. Onde que tá eu vendendo de carrapato? Qual que é? Essa bomba aqui? O produto aqui dentro já é alto? É, né? Produto já tá aqui dentro? Ah, creme, né? Põe água dentro dela aqui. Pode encher a tampinha. Fazer a raça aí, não tá derrubando. Vai ter que já ir embora hoje? Esse é o remédio? Liguei, liguei. Põe cinco litros, tá? Agora, faz, não sei. Faz que ele já derruba. Amanhã não tem um. Amanhã não tem um já? É, põe um cinco litros. Só no assustadeira aqui, não. Que é o tamanho desse trem? Pode passar nele inteiro? Até perto do rosto ali, Na orelha? É, passar em tudo. Onde tá o peito ali. Pode deixar cair no olho. Depois você pega outra, Adriano. Mas você pega outro produto, Pincel, passa na orelha, no sovaco, na mirilha. Deu, deu. Tá bom já, tá bom. Deu, deu? Bom, gente. O veneno já tá aqui. Tô parecendo um escoteiro. O veneno vai me ajudar. A gente vai passar aqui. A gente vai passar aqui o veneno no cavalinho. O veneno no nosso cavalo, tá, gente? É pros carrapatos. O cavalo vai ficar tudo bem. Vai ficar melhor ainda. Amanhã você acha que já cai tudo, Sobriano? Ah, vai cair. É? Aí tem que ficar passando remédio pra cuidar dos machucadinhos? Eu não vi ele sentir de perto. Deve ver ele. Ele tá bastante. Ah, lá. Tá de dentro? Eu, eu. Tá de carrapato? Tá. Tá vendo? Abandonadão, não tá? Tá vendo, galera? Trabalhei a equipe. Tá bom, hein? Tá bom, hein? Alotado nessa grana. Oxê! Você tava ali? Tá com medo? Mano, o cavalo tá estranhando agora, hein? Tamo cuidando de você, meu filho. Tamo cuidando, meu filho. Tamo cuidando, né? Ah, tem que bombar aqui, ó. Mano, tamo passando venenão aqui nele. Mano, vai melhorar 200% nessa grana. Deus quiser. Olha o tanto que tem ali, ó. Dá pra ver todos os pontinhos dele. Qual que é o nome do seu remédio aqui? Colosso. Colosso, e ele é bom? Bom. Bom? É, rapaziada. Não, rapaziada. Eu não faço o cuidado dele, não. Passa até com o carrapato com o boi? Não, mano. Passei o veneno essa semana, né? Não, mano. O boi que é carrapato. O filho deu um vinho, mandei pro Léo. Eu acho que ele ficou muito tempo sem o remédio. Não tem nem um fita ali, né? Não tá deixando passar, galera. Cê tá muito manhãzão, né, meu filho? A gente vai passar o veneno no pano. Passa ali perto do rosto dele. Passa lá dentro da orelha, lá. Calma, garotinho. Acabou. Nossa, esse cavalo tá muito carrapado. Obrigado, Léo. E aí, ganhou ou perdeu o desafio? Ganhei. Ganhou? Aí sim, hein? Passei dessa vez. Passou? E o meu cavalo que tá cheio de carrapato? Eu tô vendo aí você fazer esse negócio aí, né? Tá fazendo. Passou ontem, aí hoje eu vim ver ele. Que o Léo tinha mandado um vídeo que ele tava com muito carrapato. Falei pra ele passar remédio. Esses bagulho aqui? É. Tá lotado. Nossa, véi. Verdade. Muito. Tá tudo marcado. Olha aqui, ó. Caraca, meu. É, agora... Mas cuidado que agora tá com o veneno. E não é de arrancar, senão? Não, tem que cair. Tem que passar veneno. Ele já morre. Ah, nossa. Por que o senhor Adriano faz isso? Tem cavalo que ele pode estar solto no meio de 20 cavalos. É um gato sangue doce, ele encarrapateia e os outros não pegam, né? Aham. E é esse tempo seco. Esse tempo seco traz muita doença, Léo. É? É. Mas... Pode ver o dordone, conditivite. Dá nesse tempo agora um tempo seco, né? Traz tudo que não parece bem. Vem vendo de lá de Londrina trazendo sujeira e... E dá outro vento e vem chegando e chega até aqui, né? Entendi. Aonde dá essas coizeiras, hein? Entendi, senhor Adriano. E agora vai ficar filé. Já deu banhão no bicho. Não, aqui vai ter outro banho, né? Agora o banho de veneno. E aqui que deu uma sobrada, daqui mais uns dois dias dá outra catada. É? Aquele carrapato pega de outro cavalo ou não? Não. É que aqui tem muito boi, né? Um carrapato. Aham. Um carrapato, desde aí ele caiu uma fêmea, a gente dá seis mil filhotes. O que não é essa? Se uma vaca fosse assim, a gente dá a morte. Maraca. É, babeluca. É isso, rapaziada. Deu um trato, então, no meu cavalo. Não deu pra gente dar aquela volta hoje, porque ele tá um pouquinho mancando. Depois eu tenho que ver isso também. Mas vamos cuidar do meu cavalo, porque, mano, fiquei mais de 20 dias sem vir na fazenda. E infelizmente aconteceu isso. Daqui a pouco ele tá bem melhor. E vamos cuidar do bichinho. Se eu ver que se eu continuar com ele na fazenda, ele vai continuar pegando carrapato, eu vou voltar pra ele lá pro Aras. Pra ele ficar fortão, se ele bem tá bem. E não ter, mano, problema de carrapato aqui. Eu vi que ele pega carrapato com mais facilidade do que os outros. Não sei se o sangue dele é mais doce, não sei se por ele ser branco. Não sei, na verdade, não sei. É isso, rapaziada. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Visitando o meu cavalo abandonado, cheio de carrapato. É isso. Valeu, falou aí.